A Bolsa Portuguesa teve hoje mais uma sessão em terreno negativo, perdeu 0,40%. Verificamos que também os outros índices europeus estiveram, ao menos, fecharam no negativo. O SP500, que ainda falta uma sensibilidade de demora para fechar, está no 0,0%. Não estamos aqui a ter força nestes novos máximos históricos. E verificamos que também nas ações que compõem o índice PC20, esteve aqui, EDP Renováveis foi pelo lado positivo, a valorizar muito próximo de 1,5%, EDP e Farol SGPS, e depois, pelo lado menos positivo, Ibersol, a perderia muito próximo dos 4%, a Alter, a Galp e também a Greenbolt, títulos mais relevantes, aqui com perdas acima dos 2%. Vamos então analisar o comportamento, para já, do PC20. O PC20, que está cada vez mais próximo da média móvel exponencial de 17 períodos, verificamos que houve aqui uma reação, nesta zona do seu anterior topo, neste topo, aqui neste movimento ascendente, há aqui uma reação, e estamos cada vez mais próximos da média móvel exponencial de 17 períodos, que está nos 5.638. Analisando aqui então os títulos, e tenho levado estas atualizações por ordem, sabemos que, por ordem, vamos aqui colocar, será a Galp e Energia, a Greenbolt, não vou falar dela, porque falei no vídeo anterior, será sobre a Ibersol, Gerónimo Martins e Mottingil. Verificarmos quais poderão ser os comportamentos a seguir, nas próximas sessões. Se analisarmos a Galp e Energia, verificamos que o título em apenas 3 sessões, chegou aqui a desvalorizar 8%, verificamos que estamos a quebrar também, houve uma quebra da média móvel exponencial de 200 períodos, uma quebra, uma recuperação, verificamos que também houve aqui, nesta zona, não houve força para continuar o seu movimento ascendente, este possível figura, não houve força, quebrou em baixo, esta zona é numa zona de resistência, acima dos 9,83 euros, 10,40 euros, uma resistência mais relevante, acaba por corrigir, face a este forte movimento ascendente, que eu creio que já tinha partilhado contigo a minha perspectiva, que gostaria de mais que ele tivesse feito aqui uma retração, e assim excessivamente, e não tivesse feito este movimento parabólico. Nada está perdido, eu acredito que em termos, uma perspectiva de longo prazo, é um título que poderá subir, analisando assim, para já não existe sinais, sabemos que houve aqui uma resposta, nestas zonas relevantes, aqui esta zona, aqui, aqui, reteste, quebra, e uma forte recuperação, reteste novamente, e aqui, os 8,33 euros, é uma zona extremamente importante, curto, médio prazo, e também a longo prazo, para termos aqui uma mudança de comportamento, para podermos ter aqui perspetivas futuras de movimentos de alto. No entanto, sabemos que o mercado leva tempo, e por isso, será que, será necessário esperar. Verificamos que, atualmente, quebrou as médias móveis, sabemos que os fundos, então, relevantes, aqui nesta zona, dos 8,20 euros, 8,33 euros, se analisarmos assim, e se formos apenas analisar, por suportes e possíveis resistências, este poderia-se servir, vamos aqui colocar isto, como outra cor, cor, agora, esta zona aqui azul, seria então, uma zona de possível compra, qualquer comportamento aqui, poderíamos ter aqui uma perspetiva de subir, claro que aqui, fazendo aqui uma compra, teríamos que, colocar um stop loss, um bocadinho mais afastado, porque não temos aqui, para já, se fôssemos aqui, analisar assim, imaginamos que ele viesse, a cair, mesmo que comprasse-se aqui, sabes que não tens aqui, nenhuma confirmação, de possível, um pibô, ou uma zona duplo fundo, vamos aqui apagar isto, criar aqui, tipo um pibô, para te dar aqui, um stop loss, e uma possível confirmação, de um fundo, aqui nesta zona, e de possível reverção, não temos isto, também, poderia eventualmente, criar, um duplo fundo, também não o temos, seria um sinal, possível a entrada, colocando um stop loss, depois aqui por baixo do fundo, não temos essa confirmação, por isso, estas compras, teriam que ter aqui, um stop loss, um bocadinho mais abaixo, são compras mais agressivas, eventualmente, depois, se não houver aqui, uma reação, será aqui, outra zona de compra, aqui nesta zona, dos 8,33€, toda esta zona, será uma zona mais relevante, no muito curto prazo, sabemos que, e também, convém respeitar esta zona, porque sabemos que, estas zonas, são relevantes, no longo prazo, para termos aqui, uma perspectiva, de uma reação, em alta, eventualmente, se o preço, regressar para os 8,20€, já que ele, fez um duplo fundo, aqui nesta zona, depois faz aqui, um reteste, e há uma subida parabólica, um forte movimento, assinante, se regressar, sem resposta compradora, aqui nesta zona, se cair aqui, de rápido, sem resposta compradora, eu diria que, será mais interessante, por qualquer mudança, de comportamento, poderíamos ter aqui, um pullback, novamente, para esta zona, e posteriormente, para aqui. Sabemos é que, no gráfico mensal, temos aqui, zonas de resistência, uma zona complexa, já que ele está na média móvel, está a lateralizar, isto poderá levar aqui, mais algum tempo. Sabemos que, falta poucos dias, para fechar o mês de Outubro, e vamos fechar, muito possivelmente, com uma vela negativa, e, é expectável, que o mês de Novembro, haja também aqui, a realização, da quebra do mínimo, do mês de Outubro, e depois sim, é que poderemos ter aqui, no início de Novembro, uma resposta, por parte, dos investidores, em compras. Para já, nada a sinalar, esta zona é relevante, 83, depois, esta zona entre os, 8,33, 8,13, e posteriormente, num cenário, menos favorável, aqui dos 7,82. Vamos então, analisar um outro título, que será, Ibersol. Ora, Ibersol, que existe um aumento de capital, não há muito também a dizer, verificamos que, nas últimas sessões, o título tem corrigido, não tem havido a resposta comprador, perdeu esta zona relevante, dos 5,24, eventualmente, está aqui, a próxima zona relevante, poderá estar aqui, nos 4,79, e depois, a mais relevante, neste percurso ascendente, que ele realizou aqui, desde Novembro, de 2020, vamos aqui, colocar isto para o lado, topo, fundo, no topo, um fundo, e assim sucessivamente, verificamos que este é um fundo relevante, este ainda mais, nos 4,40, sensivelmente, e depois, se não houver aqui, resposta aqui nesta zona, e uma mudança de comportamento, a perspectiva que, pelo lado menos positivo, que será, cair e regressar, o mais próximo possível, a este cenário menos positivo, que será os 3,59€. Para já, nada a sinalar, só ter em intenção, os 4,78, e os 4,40, zonas relevantes, para as ações da Ibersol. Vamos, então, analisar um outro título do Psi 20, Jerónimo Martins. Jerónimo Martins, então, tem vindo, aqui, a recuperar, desde esta pequena correção, lentamente, começa a haver rejeições, aqui nestes novos máximos históricos, fez aqui, anteriormente, nos 19,40, posteriormente, faz, 19,48, mais 8 cêntimos, e volta a corrigir, aqui neste topo. Sabemos que temos, o estocástico em área de sobrecompra, verificamos que hoje, na sessão, também houve volume, nas vendas, neste topo, verificamos também o RSI, neste, continua aqui, muito próximo, na área de sobrecompra, mas nada de especial. Se analisarmos, o semanal, verificamos que estamos aqui, num período mais lateral, neste topo, e máximo histórico, nada a sinalar, para já, parece que, o mais provável, será uma correção, um período mais lateral, mas, teremos, possivelmente, um período aqui lateral, e, posteriormente, é que poderá confirmar, um rompimento, do seu anterior topo, e máximo histórico, para continuação, em alto, ou, poderemos ter aqui, uma falha, e um período mais lateral, corrigindo, novamente, ao seu anterior topo, que realizou aqui, nos, 18,50 euros. se analisarmos, o gráfico horário, verificamos, já estamos a perder, as médias móveis, verificamos, também, como foi esta subida, bastante mais lente, o início, até foi mais interessante, topo, corrige, período lateral, novamente, uma tentativa de rompimento, não aparece volume, aqui já aparece, um bocado de volume, mas falhou, logo, a seguir, também, uma resposta, e tem vindo aqui, a perder terreno. Vamos ver, se, aqui nesta zona, se define, novamente, estamos a negociar, acima, também, da média móvel exponencial, 200 períodos, do gráfico horário, mas perdemos aqui, a 17h34, no horário, também. Vamos analisar, outro título, que será, agora vamos aqui ver, Gerardo Martins, vamos, a Motengil. A Motengil, que não houve aqui, então, resposta positiva, nesta zona, falhou, completamente, aqui, uma perspectiva, de criar, aqui, um cenário de impacto, para regressar, aqui, a esta zona, de 1,44,6, falhou, não está a respeitar, as médias móveis, e está a corrigir. Verificamos, que também, não tem aparecido, aqui, o volume, nesta correção, tem vindo a diminuir, sabemos, que temos, esta linha, de tendência, ascendente, aqui, assinalada, a preto, sabemos, que estamos, aqui, zonas de resistência, todas estas zonas, literalmente, suporte, aqui, virou resistência, tivemos, aqui, um big spike, um engolfo, mas, nada, perdeu-se completamente, tudo o que se realizou, aqui, está a ser destruído, pelas últimas, 4, 5, secessões, se analisarmos, o gráfico semanal, verificamos, então, tínhamos quebrado, a média móvel, às 17,34, tínhamos fechado, acima, mas, novamente, a voltar, a negociar, abaixo, de 17 períodos, no gráfico semanal, verificamos, que, ainda, nada está decidido, vamos ver, o que é que ele vai fazer, nesta zona, de um, um 34, 4, eventualmente, até, um bocadinho mais abaixo, num 31,7, e, esta é uma zona, que, deveria ser, respeitada, vamos, aqui, colocar, a preto, e, até, dar-lhe, mais, importância, um, agora, vamos ver, o mínimo, será, um 31,4, vamos, aqui, ratificar, aqui, um 31,4, esta zona, suporte, suporte, quebra em baixo, depois recupera, faz um reteste, novamente, um reteste, novamente, a seguir, por isso, terá muita relevância, sabemos, então, que, já que não houve este movimento ascendente, novamente, teremos que aguardar, por uma confirmação, aqui, ou eventualmente, aqui, para uma reação, em alta, ou, se teremos, então, um cenário, mais negativo, que será, ele subir um bocadinho, e depois, corrigir, regressando, novamente, a valores, um bocadinho, mais abaixo. Para já, alguma cautela, vamos aguardar, o que é que realmente faz. Sabemos, hoje, que o orçamento de Estado, não foi aprovado, possivelmente, teremos, aqui, então, mais uma crise política, novas eleições, mais confusão, e sabemos, que os mercados, tanto, o mercado norte-americano, realizou novos máximos históricos, está sem força, poderá haver, ocorrer, nas próximas ações, também, correções, no mercado norte-americano, e influenciar, também, as restantes bolsas europeias. Por isso, algum cuidado, muito obrigado pela tua participação, um grande abraço, e aproveita também, para subscrever, o canal dinâmico do mercado. Tchau.